A literatura foi celebrada em mais uma edição da Festa Literária de Santa Maria, que aconteceu entre os dias 5 e 8 de outubro. Um evento que discute temas sociais através da literatura e reúne autores de todo o país. A Frisma tem duas linhas ou duas frentes. Uma que é a discussão de obras literárias, de clássicos contemporâneos, inclusive, ou mais produzidos em outros tempos. E tem também a presença de autores que estão produzindo, tanto já mais conhecidos nacionalmente ou até internacionalmente, quanto autores que estão escrevendo no momento, autores, autoras que estão publicando, que estão se lançando e que querem ser mais conhecidos. Então, nós sempre temos a preocupação de fazer uma programação muito diversificada, que dê espaço para diferentes manifestações. Então, a Frisma é esse evento múltiplo para todas as idades, para todos os gostos literários. Não há um gênero que é valorizado aqui, e sim todos aqueles gêneros que nos fazem sonhar e que nos fazem imaginar. O palco escolhido para receber os primeiros dias de evento foi a SESMA. A quinta edição também marca o retorno do evento presencial após dois anos em formato virtual. Nós tivemos dois anos de Frisma virtual e tivemos, nesses dois anos, o prestígio de um público que foi aumentando, inclusive. Mas faltava um pouco esse calor da troca, da proximidade do encontro, do diálogo, do debate, das perguntas ao vivo. E então fizemos questão, neste ano, de investir nesse projeto do retorno ao presencial. Essa retomada marca também, eu acho que, um momento de a gente tomar coragem novamente para essas interações. A arte precisa dessas interações. A arte precisa de interações pessoais, interações íntimas. Precisa desse calor e desse agrupamento amoroso e apaixonado. A Flisma tem apoio do Programa de Pós-Graduação em Letras da UFSM e foi mediada por docentes, pesquisadores e escritores da universidade, além de convidados de outras regiões do país. Acho que essa iniciativa, que já faz alguns anos, que vem sendo encampada aqui na SESMA, tem um papel fundamental na construção de uma nova relação do público da cidade com o texto literário e de desmitificar um pouco essa ideia de que o desfrute, o contato com o texto literário é um contato para poucos, que é necessário treinamento, que há uma maneira correta de se aproximar do texto literário. Na verdade, de qualquer maneira, ela é válida e ela é correta. Todo leitor começa de algum lugar e a construção do caminho de leitura de cada leitor acaba sendo sempre singular. É um grande intensivão de aprendizado esse tipo de evento e da melhor maneira possível, da maneira mais descontraída e mais focada também. Então, eu acho que é absolutamente importante a gente ter cada vez mais esses encontros para que a gente se conheça, se aprimore, se aperfeiçoe e possa ouvir. O Brasil está precisando de diálogo, o Brasil está precisando de conversa. Então, todas essas oportunidades de troca, de colaboração e de diálogo fazem com que a gente saia daqui mais rico, tanto em aprendizado quanto em sonho. Os painéis destacaram, sobretudo, a diversidade, a partir de autores como Pedro Bandeira, Michel Laube, Ana Miranda, Ney Lisboa, Emily Brontê e Carolina Maria de Jesus. Eu sou uma pessoa que amo, sou apaixonada por literatura, eu sou apaixonada por Carolina Maria de Jesus. Em primeiro lugar, por ser uma escritora negra que está em processo ainda de descobrimento, e pela formação dela, por ser uma pessoa pobre, semi-analfabeta e que, por gostar de escrever, de registrar os acontecimentos da favela do Canidé, ela vai registrando. E que vira uma grande obra com mais de 100 mil exemplares à venda. É muito importante, tanto para a formação de leitores, quanto para a divulgação das obras, de escritas que foram esquecidas ao longo do tempo, e o fomento de discussões sobre temas importantes, sobretudo no cenário que a gente está vivendo hoje, um cenário de segregação, de preconceito. Infelizmente, ainda existe o racismo, por exemplo, e trazer a discussão de obras como a de Carolina Maria de Jesus é fundamental para discutir essas questões e para a gente pensar a empatia também. A literatura tem essa capacidade. É um dos grandes benefícios da literatura e das grandes chaves da literatura, a capacidade de fazer se colocar no lugar do outro. A Festa Literária de Santa Maria contou com mais de mil participantes. Após o evento, os painéis ficam disponíveis no canal da Flisme no YouTube e no site flisme.com.br. A Festa Literária de Santa Maria contou com mais de mil participantes. A Festa Literária de Santa Maria contou com mais de mil participantes. A Festa Literária de Santa Maria contou com mais de mil participantes. A Festa Literária de Santa Maria contou com mais de mil participantes. Obrigado.